Veste mais, aqui você economiza de verdade, veste toda a família. Se você não acredita, dá uma olhada no macaquito e também no vestido apenas R$ 14,90. Permudas jeans plus até o número 54, R$ 59,90. Tem as blusas plus a partir de R$ 19,90. E ainda tem conjunto infantil de R$ 17,90 por apenas R$ 14,90. E aqui em São José do Rio Preto, você compra na Bernardino de Campos 3.158, na Bernardino 2.574 e tem uma exclusiva plus size infantil na Bernardino 2.616. Em Mirassol, lá na São Pedro, 1.955, na Rua Brasil 456, em Catanduva e duas lojas em Presidente Prudente. Estou falando para você da Veste Mais, corre que você vai economizar de verdade.